Galera, e como o assunto é tecnologia, a gente não podia deixar você de fora dessa revolução que tá acontecendo com os motores de busca. Sim, chegou a hora das inteligências artificiais tomar conta do negócio. Safari, Google, Bing, até mesmo Bing, lembra daquele buscador da Microsoft? E, pois é, ele saiu na frente, o buscador da Microsoft que tá dando o que falar na internet. Pois é, quem diria, os últimos serão os primeiros? Pois é, será que ele vai ser tão rápido quanto o Safari na última versão do iOS Ventura? É considerado o navegador mais rápido do mundo? Ou ele vai conseguir superar o nosso gigante Google? E hoje é, atualmente, o buscador número um do mundo. Quais as vantagens que você pode ter usando esse novo navegador ou essa nova tecnologia? Gostou? Então, bora pro vídeo que eu vou te explicar tudinho. Simbora! Galera, eu sou o Márcio Barpe, aqui do AssisteqTube. E hoje eu tô trazendo uma dica quente pra você. As quatro melhorias que vão te surpreender com o Bing. O novo Bing é diferente dos outros buscadores, porque ele não te mostra só os links que você procura, mas também te dá respostas completas e resumidas. Você pode pesquisar do jeito que você quiser, você pode usar a sua voz, você pode fazer a busca digitando, ou até mesmo conversando com ele, mas conversando literalmente. Com ele, você tem mais liberdade. Essa nova versão do Bing tem a mesma inteligência artificial que o ChatGPT, que é o resultado da parceria entre a Microsoft e a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. O ChatGPT é um sistema de conversação baseado em redes neurais, que podem gerar respostas naturais e coerentes pra gente. As novidades são imensas. E o melhor, galera, é que é tudo de graça. Pesquisas que você fazia com duas, três horas, hoje vocês vão fazer em questão de minutos. Falando em não custar nada, galera, vou lembrar você, vai ali, dá aquele like maroto, pra você não custa nada, mas é o nosso prêmio, por trazer conteúdo toda semana aqui pra você. Simbora pra tela do computador, simbora! Galerinha, aqui agora na nossa área virtual, aqui no nosso computador, o que nós vamos ter de cara? Primeiramente, pra você ter acesso a essa nova ferramenta, Bing, aconteceu uma coisa um pouco complicada e legal que eu queria contar pra vocês. Durante anos, uma coisa muito comum pra gente, depois que instalava e formatava o computador, era abrir o Edge ou o Explorer, ir lá, download Google Chrome. Baixava o Google Chrome e o Edge ou o Explorer era esquecido dentro do computador, ninguém usava pra nada. Mas a Microsoft achou uma maneira de mudar isso daí. Agora, pra você poder usar a funcionalidade do motor do Bing com a inteligência artificial, você é obrigado, primeiro, a entrar ali, se inscrever, dizer, eu tenho interesse a participar. Eles vão te botar numa fila de espera e você vai receber o e-mail depois de alguns dias pra você baixar o Microsoft Edge, o novo, né? E logo após, você também vai ter acesso ao chat GPT. Se você não tiver o Edge instalado e tiver cadastrado pra usar, eles não estão permitindo que você use essa magnífica ferramenta, ok? Então vamos lá, aqui na telinha do computador, no nosso espaço virtual, a gente tem aqui, ó, conheça o novo Bing, faça perguntas reais, obtenha as respostas completas e converse e crie. E realmente você pode criar tudo, gente. Gente, eu tô falando pra vocês, é uma loucura. Vocês não têm aqui, ó, ele vai mostrar algumas coisas pra vocês, eu não vou estar lendo pro vídeo não ficar muito grande. Então eu vou estar deixando o link ali pra vocês, pra vocês estarem vendo aqui essas novidades legais aqui, que eu achei magnífica todas elas, mas eu quero ir logo pra cereja do bolo com vocês. Então eu separei quatro itens aqui que eu testei e realmente eu fiquei surpreso com o novo Bing, tá? Então galerinha, ó, depois que você fez tudo aquilo, que eles te pedem, você vai ter acesso a essa telinha aqui, olha só. Aqui dentro, você pode, ó, olha que legal que ficou aqui, ó. Você pode pesquisar por voz, você pode pesquisar usando uma imagem, se você bater a foto de alguma coisa, ele vai pesquisar você na internet, ou você pode fazer por texto aqui também, tá vendo? Olha lá, ele abre o tecladinho ou você pode fazer com o teu teclado normal aqui, tá? Mas não é isso daí que eu quero mostrar pra vocês, eu quero mostrar a função do chat GPT dentro aqui das nossas pesquisas. Vamos lá, carros. Olha isso daqui, como mudou a nossa pesquisa. Agora nós temos essa opção aqui magnífica, chat. Depois nós temos compras, imagens, vídeos e mapas. Ok, Márcio, isso aí já tinha? Tinha, mas não era assim. Vou explicar pra vocês. Quando você clica nessa aba aqui, você tem essa ferramenta gigantesca que é conectada com o chat GPT 4.0. Um exemplo, ele trabalha de uma maneira diferente do Google, você pode interagir com ele. Um exemplo, vou fazer uma pergunta. Como você está? Olha lá, ele interage, tá vendo ali, ó? Quer ver? Estou bem, mas com dores nas costas. Não é porque eu sou velho não, gente, é porque eu quero que ele, ele vai, ele vai me dar alguma receita, ele vai me sugerir alguma coisa. Vamos ver? Olha só o que ele fez, gente. Olha, galera, isso é magnífico. Olha, presta atenção, ó. Presta atenção nisso, nessa mensagem aqui que ele fez pra gente. Sinto muito que você esteja com dores nas costas. Existem várias causas possíveis para esse problema. Problema de coluna, pedra dozinho, gás, inflamação, vesícula, tal, 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 tal. Aí ele aqui embaixo, ele te dá alguns tratamentos, alongamentos, essas coisas básicas pra você. Mas não é só isso, gente. Vamos supor que... Eu vou convidar alguém pra jantar lá em casa. Eu só tenho ovo, eu só tenho ovo berinjela espaguete, tá? Então eu vou dizer, receita para um jantar com apenas ovos, berinjela, tomates. Note que ele tá me dando a receita aqui, uma berinjela frita com ovo. Eu vou escolher qual delas eu quero e depois ele me dá a receita, tá? Aqui embaixo, ele me mostra as fontes de onde ele tirou essas receitas, tá vendo ali, ó? E aqui embaixo, ele mostra imagens dos pratos pra gente. Cara, é legal ou não é? Eu tô falando pra vocês, o Bing foi o primeiro. Com certeza o nosso Google, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Você acha que o Google, sendo monstro que é de grande, sendo top, como sempre foi, ele vai ficar pra trás? Eu acho que não, acho que ele vai vir arrebentando como o Bing veio. Mas só isso daqui, gente, já mostra pra gente que o Bing tem uma capacidade imensa dentro da nossa vida. Ele facilita muito e ele vai ajudar muito o conteúdo, porque ele aprende com cada pesquisa que você faz, tá vendo? Então, esse é um deles. Agora a gente vai de novo, aqui na parte da pesquisa. Por que nas partes da pesquisa, gente? Ele te permite de você apurar melhor as suas pesquisas. Um exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, um exemplo sobre Roma, sobre a Itália. Qual a capital da Itália? Olha só o que ele faz com você agora, tá? Ele não mostra só pra você ali, qual a capital. Ele te explica qual a capital, o número de habitantes, os pontos turísticos, quantas pessoas tem. Ele explica tudo, ele é muito completo. Olha essa área aqui. Nossa, gente, isso daqui, roteiros de viagem, dicas de hotel, ele pode fazer tudo pra você. Olha ali, qual a capital da Itália foi feita. Ele, primeiro, antes daquela pesquisa do Google, que nós temos com um monte de site, um monte de coisa. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui pra vocês, olha só. Vou só comparar aqui pra vocês verem. Google, eu vou abrir aqui. Olha só, qual a capital da Itália? Olha só, o Google não ficou muito pra trás aqui não, tá vendo aqui? Ele deu, ele tá dando umas informaçãozinhas aqui mesmo. Mas, ó, tá vendo? Ele deu tudo, ele informou pra gente aqui os dados, Roma e Equipeia. Ele busca a informação lá dentro, né? E depois, aqui embaixo, ele vem aquele monte de site pra gente com as informações, tá vendo? Não tá muito diferente. Aqui, ó, o resultado aqui, ó, tá muito mais clean, gente. Olha só, tá muito mais clean. Olha ali, tudo mais organizadinho, tudo mais direitinho. Na minha opinião, o Bing levou ponto. E agora, gente, aqui na parte de imagens, da parte de pesquisa, ele pesquisa também com você, dentro da imagem, objetos que você pode escrever, ó, carro vermelho e uma bicicleta. Olha o que eu queria mostrar pra vocês, ó. Dentro da imagem, você consegue fazer buscas com os itens que você precisa. Claro que ele não acerta todas, mas olha ali, ó. Galera, isso daqui facilita muito a vida da gente. Olha lá, um carro, um carro, um carro, um carro bicicleta vermelho. E outra, aqui em cima, dentro da barra nova do Bing, essa é a terceira nossa dica, nós podemos fazer, eu já tinha falado ali antes, o reconhecimento pesquisar usando uma imagem. Olha lá, se você tiver um item, arrastem a imagem pra aqui, ou cliquem em procura. Você pode ou tirar uma foto, deixa eu fazer uma foto aqui, vamos ver se vai abrir a foto. Vamos ver aqui na minha mão aqui, vamos ver se ele vai pegar, permitir, tô abrindo aqui. Vamos ver, vamos ver se ele vai pegar a minha foto. Ô caramba, ele pegou a foto do, a câmera do iPhone? Sim, pegou. Ah, tá bom, olha lá, câmera de continuidade, já abriu direto. Vou bater uma foto, vai pesquisar, olha lá. Não foi possível encontrar nenhum resultado, não gostei, vamos de novo. Tiraram uma foto. Olha aí, ele já identificou a cigareta eletrônica, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Gente, eu tô falando pra vocês, ele tá facilitando a vida, você não precisa mais estar escrevendo, tá fazendo. Você tem uma peça na mão, quer ver? Eu vou fazer um teste aqui agora, espera aí. Eu vou pegar uma placa de computador aqui, que vocês não sabem o que que é, tá? Eu vou pesquisar essa placa aqui de novo, só pra vocês entenderem como essa dica aqui é fenomenal, olha só. Aqui, ó, ele tá pegando a câmera do meu iPhone, eu vou ali, ó. O legal é que você usa a câmera do iPhone sem fio, ó galera, olha lá. Ali, ó. Ó, vou bater a foto dessa plaquinha ali, tá vendo, ó? E eu quero comprar uma que o meu amigo tem igual. Ou é a da minha geladeira, quebrou e eu não sei. Olha lá o que que ele vai fazer. Ele vai buscar informação com base na foto. Cara, isso é muito top. E o problema é que antes até, você faz, mas antes tinha isso também, o Google também tem. Tem, mas não funciona dessa maneira. Confia em mim, garotinho. Tô falando, eu tô testando isso já e tô apaixonado. E galera, agora pra quarta dica que eu tenho que falar pra vocês, que essa me surpreendeu também. Na verdade, todas essas quatro foram muito boas, mas eu tenho que falar dessa pra vocês. O Bing agora, ele faz uma pesquisa inteligente. Sim, todas eram inteligentes antes, Márcio? Sim, não, não. Tudo bem. Ele traz agora um aprimoramento na sua capacidade de entender as buscas que você já fez. Por exemplo, se eu pesquisar receita de bolo de chocolate, o Bing vai mostrar receitas de bolo chocolate relevantes. Além de sugestões inteligentes para a busca seguinte. Isso facilita muito, porque dependendo da área que você trabalha, pode ser ela mecânica, informática, engenharia, o Bing vai aprender com você e vai te sugerindo em cada pesquisa que você faz, ele vai aprendendo com você. Porque ele usa essa tecnologia de busca neural, que o chat GPT, gente, é possível fazer em mais, é possível. Eu vou falar pra vocês, eu tô assustado com isso. E como vocês viram, o Bing está cada vez mais completo, com funções muito úteis para você na busca, as informações sobre internet, tudo mais limpinho, tudo mais rápido. Se você ainda não experimentou as novas funções e não sabe se vale a pena, não perca a chance pra facilitar o seu dia a dia. E se você já usou, vai ali, deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre essa nova ferramenta. E não se esqueça que eu também já te perguntei, você acha que o Google, o nosso gigante de motor de pesquisas, vai realmente ficar pra trás ou ele tá trazendo alguma novidade gigante pra nós? Quero saber a sua opinião, vai ali, deixa nos comentários. E se você já é inscrito, vai ali, deixa aquele like maroto. Se você não é inscrito, vai ali também, deixa aquele like, deixa o seu comentário que isso é o que ajuda o canal a crescer. E galerinha, lembro a vocês que toda semana tem vídeo e a gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Tchau, tchau! Tchau, tchau!